E aí, Cap. Não é bom? Hoje não temos nada pra jogar, cara. Não, não trouxe nenhum minigame de carrinho. Meu Brick Game estragou, não tem nada pra jogar, cara. Agora a gente vai ter que ficar vendo aí. Estragou todos os 999 jogos? Vamos ter que assistir, sei lá, Show do Milhão. Vê o que a gente faz aí. Olha, uma reprise do Show do Milhão seria boa. Não podia ver todos em sequência, assim. Queria muito um console, queria muito um... A gente jogou Nintendinho, jogou... O que mais? A gente jogou Atari. Cara, sabe o que eu queria agora? Mega Drive. Mega Drive. Era o próximo ainda da sequência. Olha, eu não sou um sujeito de muita fé, mas a gente pode tentar. Por favor, por favor, cara. Deus dos consoles. Meu Deus! Olha, cara. Funcionou, olha aqui. O Mega Drive. Funcionou, e já veio até velho. Já veio até... Até velho, rasgado. Esse deus dos games tão meio zoado, né? Tava no depósito ali, não tava usando. Pô, então vamo aí, né? E olha só, na minha mesa aqui apareceu um monte de jogo, cara. E o console já tá instalado. Muito obrigado, cara. Agora, vamo, vamo, vamo... Tem até... Ó, sabe o que eu falei? Show do Milhão! Show do Milhão! Não, vamo ver, cara. Tem uma porrada de jogo. Vamo... Vamo ver o que a gente tem aí. Let's Bora! O que você tá fazendo aí? Cara, isso aqui é um processo muito comum na época. Vocês talvez não conhecem, né? Isso aí é o controle? Isso aqui é o controle, né? E acontece o seguinte, com o tempo de uso, essas borrachinhas aqui vão sujando a plaquinha e vai ficando dura pra caramba. Então, era normal você abrir de vez em quando pra dar uma... Uma limpadinha pra ele voltar a ter contato. Como eu fazia isso na época? Eu furava as minhas camisetas. Então, eu não sei se aqui vai dar certo porque não é a minha camiseta. Mas a gente vai tentar, né? Você passa com a unha... Nossa Senhora! Não faço isso em casa, galera. Isso aí é só pra um especialista pra um cara que tem... Sim! E se dê preferência com uma camiseta. É. Só que aqui eu não tô querendo furar a minha camiseta porque isso já não fez sucesso antes, né? Um ano na Terra, um cientista criação a máquina ultima. Um máquina que lhe dará o poder Para o jornal contra o... O Mega-world Com milhares de cores, Tecnologia de grafica e 10-channel mega-stereo. O sistema de videogame mais avançado no universo. Sim! Mega-drive, do SEGA. E tem o esquema do fone aqui que eu achava sensacional E eu também, nunca usei pra nada Mas né Você liga o fone de ouvido no console, né Liga aqui no console e daí aumenta o volume aqui E o reset Não chegava na TV, na verdade Cara, sensacional A gente pode começar, a gente jogou esse aqui no Master, lembra? Ah, eu lembro Vamos fazer uma comparação gráfica aí Com certeza Vê o que mudou? Eu joguei muito esse jogo, cara O jogo que eu mais joguei no Mega Drive E eu joguei muito ele depois também Depois, tipo, eu já não jogava mais o Mega Drive Eu já tinha outros consoles Eu lembro dessa cena inicial dele jogando Olha, e aí você vê uma das principais diferenças em relação ao Master, né Que aí ele joga caspa junto com o soquinho É o Michael Jackson, a gente não pode ir E não tinha o berrinho também, né Não, não tinha Você trouxe divertido, que lá pela terceira fase você não aguenta mais alguém Então, a mão op aqui Isso aqui é só pra quem pode, né Pra quem quer É massa que tudo sai voando aí, né Quem você salva sai voando, quem você pata sai voando Eles não tinham muitas opções, né Esse macaco, eu nunca entendi qual é desse macaco Então, porque o Michael Jackson tinha um macaco de estimação de verdade Era Bubbles o nome Aí colocaram no jogo, né O Michael Jackson falou, coloca meu macaco no jogo aí Beleza, e o macaco aponta daí Ele aponta onde é que tá o Joe Não é o Joe, não é o Joe Pest, como é que é o nome desse cara? Como é que é o nome desse cara? Minha mãe Nossa, foi metade do life aí É um risco, né, cara Pra dançar você tem que sacrificar algumas coisas na vida A metade da vara de vida é uma delas Michael Michael A gente pode jogar só esse se quiser, cara É, né Vamos fazer um, vamos zerar ele Uuuu Au Tem uns passinhos dele aqui, ó E olha o jeito que tu sabe esse cara Olha o jeito aqui dentro, cara Queria muito ser ele também Cara, e esse jogo aqui É aquele esquema que a gente falou Quando a gente tava jogando Master, né Das diferenças, assim, do Dos ports, né, que rolaram Muitos jogos saíram pra Master, saíram pra Mega também É, geralmente saíram pra Mega primeiro Isso Depois era... Saiu a versão mais... Mais suce Exatamente Mais suce Um bom eufemismo Não, mas esse é um jogo que eu acho que foi um port bom É, eu lembro que a gente comentou quando a gente jogou Tipo, ele tem algumas limitações óbvias ali, mas é o mesmo jogo, basicamente O que rolava, muitos dos ports era a jogabilidade, ficava horrível no Master, né, cara E esse aqui foi um dos que conseguiu ser aceitável, assim Exatamente Com a oportunidade Cadê a menina? Hoje em dia é aquela flecha sem graça, 3D, apontando quando você tem que ir Aí não, cara É, o macaco é bem melhor Macaca é o mesmo Ahaha Ele chega em cena, olha pra câmera e fala Você nunca vai me pegar Daí eu volto Vamos, galera É, agora todo mundo dançado Isso é uma coisa, uma teoria que eu tenho, cara Num Apocalipse Zumbi A prova de que... Não, é sério É uma coisa que ninguém nunca tentou e que eu acho muito que ia dar certo Quando rolar um Apocalipse Zumbi, você começa a dançar Igual o Michael Jackson fez no trailer Quem provou que isso tá errado, que isso vai dar errado E você já viu em filme, seriado, ninguém nunca tentou dançar, cara Eu não sei se o mais assustador é a tua teoria ou você me dizer... Ah, não, falando sério Em 1988, um dos lados daquele famoso ringue dos anos 90 era o culpado Ao lançar o Mega Drive Genesis, a SEGA buscava, simultaneamente, tomar a dianteira na guerra dos consoles E também tapar alguns buracos deixados pelo seu sistema de 8-bits, o Master System Deu certo E até hoje o bom e velho Mega Drive se mantém como o console mais bem sucedido da companhia Mega quer dizer muito O 16-bits mais vendido do Brasil Isso é Mega Mais de 280 jogos lançados Isso é Mega Mega Drive É claro que dois anos depois a Nintendo também mostraria as suas cartas na mesa dos 16-bits Dando origem ao cenário de guerra hoje lembrado com carinho pelos mais saudosistas O resto, como dizem, é história Ei, cara, você é o primeiro jogador sério que eu vejo toda a noite Veja isso, um novo 16-bit Super Nintendo com Super Mario All World O que é isso? Oh, esse é o Sonic the Hedgehog de Sega Genesis Sopra Sopra Daí dá contato Daí dá contato Funciona em todos os aparelhos do Mega Drive Como é que era esse esquema? Tinha jogo que não funcionava? Por causa da região, por causa do formato de... Sai do vídeo NTC, pau Olha, que interface, hein? É, cara Que menu Eu quero jogar de dois Oi, daí eu Você pôs os dois? Eu não sei, como é que foi? Então, eu não tô jogando, eu acho Eu sei que eu sou de um corpo Não, você tá jogando, sim Tá jogando, tá jogando Sabe como você fazia com o teu priminho? Olha lá, você tá matando todo mundo, vai Nossa, mandou bem, mandou bem Tem Friendfire aqui O cara tá querendo me bater com uma... O que é isso? Não sei, eu banhei Como assim Nossa, que bicuda, cara O cara vem com uma Amora pra me bater Ô tio Pega, pega a galinha O que é isso? Um chocobo Nossa, que salva que eu tomei, cara Olha, dá rasteira no Mortal Kombat Não fui eu Não, né? Pronto, acabou o jogo Olha, vê que eles... É no mesmo ritmo É Os caras são irmãos, né? Sim, muita sincronia Por que você foi mexer com eles, cara? Vocês estavam parados Eu sou assim, cara Eu, ó Nossa Tem esquema pra usar todas as magias ao mesmo tempo Ou não é? As minhas coisas eu nunca era Precisava fazer isso? Sim Embora o Master System tenha conseguido um sucesso bem razoável na Austrália e principalmente na Europa O 8-Bits teve um desempenho morno na América do Norte Algo precisava ser feito A solução encontrada pela SEGA foi jogar a toalha dos 8-Bits e fincar a primeira estaca em uma nova geração de consoles E nem foi preciso inventar muita coisa Isso porque a empresa já possuía na época o bem-sucedido System 16 Bastou levar a mesma arquitetura para a casa dos consumidores com um design chamativo e um nome bacana Genesis, no caso, já que Mega Drive já havia sido registrado por lá EA Sports, o que eles falavam mesmo? Tchunay Game Tchunay Game E-e-e-sports Tchunay Game EA Sports It's in the game Friendly Ninguém gosta de briga Nossa Mas já começou Como é que era ruim? E claro Mas eu nem escolhi meu time Ô diabo É o Pelé? Todo mundo é o Pelé É o Cereza Como é que eu mando aqui? Alejo? Isso, Alejo Quer saber como é que corre Legal, todos eles são iguais Olha Todos são iguais Todo mundo é o Pelé no Brasil É que são três botões só, cara Normalmente jogo de futebol você usa pelo menos uns oito Então Você vê que tudo sobra ali Olé Dá pra jogar de dois, pelo amor de Deus Claro que dá, é futebol O desafio já começa aí, galera Deixa eu aprender aqui Deixa eu aprender, nem eu sei como é Nossa, dá pra dar pra tu ver lá Vai, Pelé Vai, Pelé Nossa, isso foi muito feio Nossa, tem uma mira, cara Tem uma mira no gol ali Tem uma mira de bazuca, né? Você tá condenado, Treze Você vai morrer Ataque aéreo Como que eu já fico ali sabendo quem é Vai, Pelé Minha Sai daqui, Kevin Olha o lateral, né? Joga lá pro outro lado Você lembra aquele sujeito que gravava a cambalhota Tirando o lateral, lembra? Quem que era aquele cara? Ah, sim Nossa, cara Sem a bola, assim, italiano, covarde Covarde Trairagem, cara Desgraça Bom, muito bom Meu, mais perigoso, mais perigoso Acabou Ainda havia um problema a ser contornado no ocidente Os contratos de exclusividade firmados entre a Nintendo e diversas desenvolvedoras Ameaçavam levar o Mega Drive para o mesmo buraco que o Master System A solução encontrada foi apostar em uma campanha agressiva de marketing Grande parte dela focada na nova experiência muito mais próxima dos arcades Para ganhar ainda mais terreno A SEGA criou ainda uma biblioteca de jogos com nomes de celebridades estampados nas capas É aí que surgem títulos como Arnold Palmer Tournament Golf Joe Montana Football E, é claro, Moonwalker, baseado na lenda do pop Michael Jackson Essa era a época dos robôs também, né? Tinha jogo de vôlei de robô, jogo de futebol americano de robô Claro, os bonequinhos pareciam tudo com robô E era muito mais fácil você convencer, né? Cara, essa música é sensacional, cara Deixa eu começar a batidinha É, até japonês Assim, você já estava ávido para ler a história, né? Não, mas tem a história aqui atrás Tem, bem contado, lê, pô Em alto e bom tom, foi Então, pera Ui, ah Olha, isso é uma coisa, isso é um prazer muito particular que você não tem na versão do Master Que é o barulho de soco Massa, faz um Ó, essa sopa bateu num saco de batata Nossa, os caras são muito vida louca, é muito death metal, cara E eles são fortes que nem precisam usar armas Se eu usasse armas, ia ser covardia Lembra da descrição? Aham 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 Tem que ser justo com o crime organizado Ah, eu achava muito massa os personagens, os inimigos ali, ó Cara, meu punk Quando eu era criança eu achava que era um sujeito vestido de tartaruga É, eu também achava, eu lembro Que massa Nossa, existe a abstração Vai aqui, ó Que isso, cara, que você tá segurando? Isso, é pra ser uma garrafa Não quero saber, o que é E aqui ela quebra Ah Olá Uh Então, vamos trocar de jogo Não, mas fica assim, fica parado, vai Ui, né E por que que serve isso? Pô, ele é mais engraçado ainda, ó O tamanho, fica parado, ó Pô, deixa, deixa de dar uma encoxada, né Perto do C, perto do C É pra isso que serve, na verdade Ah Não é que ele gosta de ser encoxado Não é isso, não É porque ele dá aquele chute Esse cano era massa Esse barulho do cano é um dos Sim, cara, era Você desestressava, depois um dia De provas de matemática, alguma coisa assim Você chegava e dava o cano na cabeça dos caras Tudo se resolvia Apertei igual que era no Master Era reset? Shoryuk Não, não Sim, era o botão de pausa É, pausa Olha, agora vai, deixa até pegar a distância Vai que ele tá quieto Olha aí, hein Por que você não deu chefe? Isso é porque a gente tá jogando dois ou não tá na vez? É porque eu ando exatamente por isso Jogo esperto, né Foi, né? Foi, é Muito bom esse jogo É triste, mas vamos ter que parar Cara, jogo animal Melhor multiplayer do Mega Esse Mega Drive aqui Ele é tipo um Transformer Ou melhor, tipo um Megazord Daí veio o termo Megazord De Mega Drive, ó Porque dá pra se encaixar Um monte de coisa Caso alguém resolvesse encaixar Todos os acessórios do Mega Drive Ao mesmo tempo O resultado provavelmente se pareceria Com um daqueles robôs de seriado japonês Em um esforço constante Por expandir a experiência do console A SEGA lançou todo tipo de periférico Para o seu 16-bits Enquanto SEGA CD e 32X expandiam o poder de fogo do aparelho com processadores adicionais O Mega Adapter era a porta de entrada para os jogos do Master System Enquanto que o Modern X-Band mandava e-mails e acessava sua conta bancária Tudo o que o Mega Drive faz, só tem no Mega Drive Assim como a Power Glove do Nintendinho O Mega Drive também trouxe um acessório para jogar por meio de movimentos Era o Activator Uma aparelhada em 8 partes Que depois de instalada Permitia que você jogasse games de luta dando socos e chutes no ar Mas ele era meio complicado Pois cada ponto do Activator correspondia a um botão do joystick Ou seja, você precisava aprender a chutar e socar nos lugares certos Tinha uma galera que jogava assim, você conheceu o pessoal que jogava assim? Sim Estão todos mortos hoje Nossa, eu estou me lembrando todo o estresse da minha infância agora Esse jogo é terrível Ai, caramba É muito difícil Vai lá, vai Você não vai conseguir fazer nada É impossível Ganhei? Ai, muito bom O objetivo era chegar na parte de baixo Technical Crash Por que ele põe a mãozinha daquele jeito? Eu fui muito melhor, obviamente Quem foi melhor? Já não fez nada Olha a música, cara Desculpado mesmo Desculpa, eu não faço mais Eu não jogo mais, mãe Mãe Eu vou dormir na hora Meu Deus, você está rolando Eu não acredito nisso Claro que ele não sabe o que está fazendo Ele está aqui Olha esse teu, cara Olha uma bolinha minúscula Saca só esse tubo Não acredito, eu sei Eu não consigo jogar esse negócio Muito bom Quero começar radicalizando já Porque assim que eu vou O Mega Drive teve três versões principais Durante o seu ciclo de vida O primeiro era o mais completo E também o maior Oferecendo suporte para todos os acessórios do sistema Surge então o Mega Drive 2 Ainda com suporte para vários periféricos Mas com certo problema de encaixe Para o adaptador de cartuchos de Master System Por fim, passada a era de ouro do sistema Uma versão mais enxuta é colocada nas prateleiras O Genesis 3 Não confundir com o Mega Drive 3 Lançado aqui pela Tectoy Era menor e mais barato Mas não oferecia suporte ao Sega CD E ao 32X E esse controle era muito bom também Só foi reformulado depois Por causa do Street Fighter Você chegou a jogar Street Fighter com esse controle aqui? Não Era um parto Funcionava basicamente da seguinte forma Soco fraco Soco médio Soco forte Aperta Start Chute fraco Chute médio Chute forte No meio da luta Tinha que ser rápido Fazer um combo ali Tinha que usar os três braços Mas foi uma alegria quando eu consegui esse botão Que não Esse controle Que não é esse na verdade Esse é o MD2 Também era época dos genéricos Encontrava muito Como tinha genéricos E Até o botão virado Esse aqui tem esses botões Que daí funciona como se fosse Esse jogo é o Street Fighter de boa Mas era só Street Fighter também São poucos os jogos que tinham suporte Na verdade Fora Street Fighter Eu não lembro de nada A Sega tentou ainda se aventurar Pelo terreno espinhoso Dos consoles portáteis Oferecendo uma versão de bolso Com tela embutida do Mega Chamado de Nomad Entretanto O consumo absurdo de pilhas E a qualidade relativamente baixa Da imagem Tiraram rapidamente O portátil da linha de produção O hoje emblemático Sonic Teve um papel decisivo Na trajetória do Mega Drive Isso porque a Sega queria Que o seu novo 16-bits Se distanciasse da imagem De brinquedo high-tech Do Nintendinho O Mega deveria ser um console Mais cool Com processamento mais parrudo E experiência próxima A dos fliperamas A aura de bom moço De Alex Kidd Simplesmente não combinava com isso E portanto Decidiu-se que um novo mascote Era necessário Depois de quase nascer Como um cachorro Ou um tatu Em 1991 Sonic the Hedgehog Surge como a síntese perfeita Das características Do novo sistema da Sega Ele é meio punk Ele tem um visual Meio radicalzão Sim, a ideia era essa Como bater de frente Com um sujeito Gordinho do bigode Ele começa tipo É, mas é massa Eu sempre achei o Sonic Muito mais legal Que o Mario Ele é muito mais cool O problema É quando ele começou a falar Aí, né Aí você entendia Por que nos primeiros jogos Ele não falava Ele começou a falar Coisas como cool É, acho que Foi por um caminho Meio errado A gente também jogou O Sonic no Master Lembra? É verdade Que é exclusivo No Master Na verdade O Sonic Bombou no Mega E aí Eles quiseram lançar Para o Master Também Para pegar uma carona Só que é outro jogo Foi até o que eu disse Na ocasião Só que o Sonic O Sonic é do Master Ficou legal Tem as fases Exclusivas e tal O Sonic 2 Eu acho que eles Perderam um pouquinho Ah, perdi a parte Meu Deus Isso era muito Frustrante Quando você Perdi o ritmo Eu nunca achei que eles Quebravam a barreira Do soco Assim Parece É que na real O jogo Passa em câmera lenta É isso É para poder acompanhar Daí você consegue acompanhar Não é bônus Não é bônus Não posso ver isso Não dá uma dor de cabeça Me dá um ruim Cara Que coisa doentia Sério Uma pomba Voando atrás O cara num labirinto Com uns pirulitos Uns quadrados Tudei Vava 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 Que nas suas baladas Você viu coisa parecida Que eu sei Olha Ele veio com a pomba Se transformou Com o peixe É E tem umas bolas Ai meu Deus Não consigo sair Não cai Não Não cai Não Graças a Deus Fica corando aí Pô Eu podia ganhar uma vida O lugar é um Esmeralda do caos Cara Eu lembro Uma vez que eu tentei ensinar A minha avó A minha avó tinha pavor Ficou com mais pavor ainda Mas eu falei Vó Empurra o direcional pra frente O que é direcional Esse negócio aqui Cruzinha E vai pulando Ela fez isso aqui Aleatoriamente Ela passou os dois primeiros níveis Nossa Olha aí hein Falam que esfregar o controle Não dá nada É a prova Olha O Sonic é o grande Defensor dos animais Né Assim né Eles tomaram todos Né Olha tem uma história Eu lembro que tinha umas coisas Bem jejadas Ah tem O Dr. Robotnik Transformou todos os animaizinhos Da floresta Psicodélica Em robôs Na verdade isso aqui é tudo Uma grande viagem de ácido Mas Então Ah espuma E o Sonic é o primeiro protótipo de jogo mundo aberto Né Com várias escolhas Inclusive voltar Subir pra cima É Subir pra cima Às vezes ele desce pra baixo Pode passar a fase por baixo Pode passar a fase pela água Pode ficar Mas nenhum virou um foguete Ah eu vou cair Não vou cair É Nossa Essas molas aí Muito zoeirinha Eeeeeee Nossa Isso aí era tenebroso Espeto E olha o efeito 3D Demais Cara Mas o jogo era muito bonito Pra época Só você pegar os outros jogos de Megadad Sim As sprites São muitos Nossa Cara É muito caprichado É genial né Porque tem altos artifícios Assim que deixa o jogo Parecendo 3D mesmo O próprio cenário Assim Essa coisa deles Eles colocarem relevo Colocarem Fica no canto Se agacha É Sabia que o Botinico Devia ter sido o herói do jogo Sério? Sim Eles fizeram ele Ele é um sujeito gordinho Vestido vermelho Com bigode Isso te lembra alguém? É verdade Não, mas é fácil Eles perceberam que não Faz sentido ele ser um inimigo também né Sim Quer tentar a sua arte Ou eu vou pra próxima Nossa É Será que você passou pra mim Não, hoje eu passo Mas é que ficou o trauma né É a fase do Altered Beast Rise from your grave Vai aparecer os caras Cima, baixa, esquerda, direita Segura o A e aperta Start Seguro e deixa segurado? Aham Cima, baixa Segura o direito Segura Uou Olha Nossa, olha a musiquinha Ué Nossa, foi muito difícil chegar nesse chefe, cara Passando tantas fases Você pode produzir isso aí, não pode? Você pode atravessar a fase assim Você pode produzir a argola, por exemplo Cara, isso aqui é o futuro da nação Bom, vamos, vamos filhos, vamos pra casa Vocês estão livres Nossa Cara, que demais Acho que eles pensaram, cara No futuro Você vai poder editar seu jogo Fazer suas próprias fases As pessoas vão lançar editores Você está louco, japonês, não vamos fazer isso Aí, ó Fedeu Vai, filho O Mega O Mega chegou oficialmente ao Brasil em 1990 E cá entre nós Ainda pode ser encontrado até hoje por aí Assim como ocorreu com o Master System O 16-bits da SEGA ficou aqui nas mãos da Tectoy A qual não apenas se encarregou de vender o aparelho produzido em território tupiniquim Como ainda fez seus próprios acréscimos Jogos como Férias Frustradas do Pica-Pau Turma da Mônica na Terra dos Monstros E Show do Milhão, por exemplo Foram lançados apenas no Brasil Além disso, ao perambular por lojas de varejo país afora Ainda é possível encontrar novas versões do Mega Drive nas prateleiras Incluindo o bem-sucedido MD Play Versão portátil do console com tela de LCD e cartão de memória Tenho medo de pôr cartucho, cara Vai começar A tela preta Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa, eu fico mais inteligente Se isso é familiar pra alguém, você sabe que tá velho, né? Eu fico mais inteligente quando escuto essa música Vamos conhecer agora o nosso participante Vai lá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vamos para a pergunta que vale mil reais, vamos ver Qual é a resposta certa? Ixi Então, né? Keb, qual que é? Pávido Ela tem tempo Bom, vamos pensar na música Impávio do Colosso Portanto É o chuta Eu diria não 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 Que creda Pô, eu ia dizer assustado, cara Mas de um mil Por exclusão Já perdemos? Cara, isso foi patético Tenta de novo Quem interpreta Daniela na novela Olha só, cara Meu, mas é novela mexicana Como é que eu vou saber? Eu acho que o nome dela é Daniela mesmo Nossa, isso aqui é pergunte de um milhão, cara Sério É verdade Tem um penho lá ali, ó O que é aquilo ali? E você vai pedir ajuda a quem? Eu vou levar ele Vou fazer alguma coisa rápida Porque tá indo o tempo ali Meu Deus, rápido Pula, pula O que está certo disso? Acerta a resposta É um coração quando ele pergunta isso Tá vendo? Está certo disso? Hoje tá quase fechando Vai que é Puxa Ah, você deu com você Você tava lá Ah, é, né? Livro de Lucas Livro de Matheus Tava lá E eu e o teu irmão O meu jardim do ano É, capir É, como? Está certo disso? Cara, que jogo legal, cara Tem que ser na PSN, né? Na verdade, eu acho Posso entregar o ouro? Não, 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 não Não pode mais pular Ai, meu Deus O professor não sabe Florianópolis não é Por quê? Você entendeu a pergunta? Não, eu vou assistir Então, vai assistir É, né? Está certo disso? Olha lá, você é vicioso Eu falei que era vicioso A gente perdeu o dinheiro A gente vai agora Nas casas notéricas Para se partilhar Como é que a gente faz? Ô, Silvio Volta aqui, rapaz Cara, esse jogo é bom demais Demais, demais, demais Nossa, o Sonic 2 Acho que é o meu favorito, cara E eu tenho que Nossa, eu lembro Eu tava acostumado com um Quando eu vi isso daqui Falei, nossa Essa é uma evolução Comecei bem, né? Nossa, eu tenho O segredo maroto aqui Olha, aqui já tem O que é? Spin Dash? Como é que eu dava isso? É, Spin Dash, eu acho Ih, é bem mais rápido Que o primeiro também, né? Sim, sim O primeiro é É bem lento, né? Se for comparar com o segundo Terceiro Ah, volta, volta, volta É, é Agora sim Agora é uma fase bônus boa De verdade A música é muito massa também, cara Fica na esquerda Ou fica na direita Ou mais, cara Isso é bom que o senhor saiba Já era Já era, né? Se perdeu Ah, tá É, B2 é bem mais fácil Olha Olha só Você acha que não esgota, né? Eu sou o rei Eu sou o Sonic Nossa, você pode ficar aí Que mutretagem O mapa que encheu a segunda Metrópolis Essa música é muito mais, cara Olha o desgraçado Ela queria atirar o negócio Eu aperto Que pop divertido, né, cara? Hum Coisa que Mario não tinha Olha, ó Olha a vibe disso O Megadrive trouxe muitas músicas A geração 16-bits inteira, né? Trouxe muitas músicas Cara, essa fase eu acho muito bem bolada E os tubos, né? Porque ela é toda rápida Então ela segue o andamento Rapidinho É tipo uma fábrica, né? Sei lá Não sei lá O que é isso Não precisava ser alguma coisa, né? Isso que é massa É uma fábrica Imagina os caras trabalhando Ah, deixa eu ali pegar uma peça O cara dá um passo num loop Aí, pula Meu Deus Meu Deus Olha isso Meu Deus O que você falava do futuro da nação, rapaz? Isso aqui é o futuro da nação Ele fica pra sempre assim? Na verdade, não Ele vai consumindo Sim, isso aqui é um Sonic versão Opala Pederrão Cara, que demais, cara É o Sonic Super Saiyajin, né? Isso aí, né? Acho que deu pra matar um pouco da saudade Eu adorava esse videogame E eu adorava uma coisa muito particular nesse videogame, cara Esse disco em cima Ele não tinha o menor sentido Mas parecia tão moderno É verdade, né? Não, ele foi Ele foi um... É um visual, assim Tanto que foi meio frustrante pra mim O visual do Mega Drive 3 Não, é verdade Cara, e esse... Até hoje, né? É o videogame que mais... Fez o maior sucesso financeiro da SEGA Inclusive na Europa Acho que a Austrália também Que o Master já fazia muito sucesso O Mega lá emplacou Que foi uma beleza Nos Estados Unidos eles penaram um pouco Por causa do Super É Por causa daqueles contratos de exclusividade da Nintendo Que a gente tinha comentado no último e tal E a própria SEGA lançou vários jogos aí Os First Party mesmo Bem, bem, bem top Sonic é um exemplo Daí tem Golden Axe Uma porrada de jogo muito bom mesmo Devolvido pela SEGA Então Eles conseguiram se sustentar com o que eles tinham também, né? Com os estúdios deles Tanto que, nossa Vários jogos aí até hoje, né? A galera relembra assim como Nossa, esse jogo era O Street of Raid que a gente viu também, né? Então A SEGA mandou muito bem A SEGA mandou muito A SEGA mandou muito Isso era uma época de um cenário de guerra realmente Guerra fria Quem viveu É Às vezes não tão fria Dependendo de quem você encontrar pelo caminho Aquele tempo existiam nintendistas realmente É A verdadeira guerra de fanboys aí Começou, a gente pode dizer, com o Mega Drive e o Super, né? A galera defendia com o Exidente e tal Isso me lembra a maior burrada que eu já fiz na minha vida Eu enfiei na cabeça que eu tinha que ter um Super Nintendo Eu tinha um Mega com 20 cartuchos Eu toquei por um Super Nintendo com um FZ Eu acho que ia valer a pena Eu me arrependi tão amargamente Não, o Super Nintendo é o próximo que a gente pode dar uma olhada, né? Dá pra dar uma olhada Tem uns joguinhos ali bons, né? Tem, né? Tem uns matos Então é isso, Kevin, valeu Deixou, cara Até mais Vou pro meu código agora Tchau